Imagina só a realidade que viveu um pai que agora passa a acusar o hospital de Tijucas de negligência após o filho morrer na barriga da mãe. Em um emocionante desabafo, um pai compartilhou sua indignação e dor após a perda do filho e quase trágica morte da esposa no hospital São José em Tijucas. O relato, feito em um grupo no Facebook, destaca uma série de eventos que levaram a consequências irreparáveis. No relato, o pai mencionou que a esposa grávida começou a apresentar um sangramento no período da manhã. Diante da urgência da situação, ele a conduziu imediatamente para o hospital São José. Ao chegar à unidade de saúde, constatou-se que o filho ainda estava vivo. Entretanto, a frustração e a revolta se manifestaram quando, ao invés de receber o suporte necessário naquele momento, a equipe do hospital teria aplicado medicamento intravenoso na mulher e demorou duas horas para providenciar a transferência para o hospital regional. O transporte foi realizado em uma ambulância branca sem a presença de um socorrista para acompanhar o quadro delicado da gestante. Durante a demora na transferência, o bebê entrou em óbito no hospital ainda em Tijucas. A esposa, além de enfrentar a perda do filho, estava em estado crítico devido à hemorragia, chegando a quase perder a própria vida. Uma das principais indignações do pai está na escolha do hospital para onde a esposa foi encaminhada. Ele questiona por que não foi acionado um helicóptero de resgate ou uma ambulância do SAMU para levá-la rapidamente a um hospital com maior suporte, aumentando assim as chances de sobrevivência do bebê. Ele argumenta que havia uma maternidade em Biguassu, mais próxima, mas foram encaminhados para um local mais distante, colocando a vida da esposa em risco. Olha, gente, que tristeza, tá? E aí a gente pode imaginar a dor desse pai. Mas já que a gente está falando desse caso, nossa equipe de reportagem está apurando neste exato momento a informação que chegou agora de mais uma gestante. 38 semanas, ela deu entrada no hospital de Tijucas e ela já foi encaminhada para Florianópolis pelo helicóptero Arcanjo com complicações. Nós vamos tentar também ouvir a direção do hospital para que ele possa se manifestar ou para que a direção se manifeste de uma maneira contundente e possa esclarecer. Este caso onde o pai acabou perdendo o seu filho e também este caso onde a grávida de 38 semanas, infelizmente, sofre por complicações e teve que ser encaminhada a Florianópolis.